E o nosso King aí, camisa campeão, tem boca, tem boca. E aí, Lili. 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 Sorte que não estava de empenho, cara. Estourou a corrente do molã. Corrente arrumada, tirou um elo, encurtou a corrente e não está encaixando muito bem. Vamos ver o que vai dar. Corrente! Corrente! Corrente. Corrente! Corrente! Que varia anterior! Continuação. Ha! Melhor, hein? Melhor, hein? Melhor, hein? Melhor, hein? Melhor, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá É um daqui e o outro dali, tá foda, pegar metade do café dele e metade do meu fica bom. Será? Mas vai demorar pra casar, hein? Kim, pega minha corrente lá, cara. Tá boa aquela? Ó, dessa marcha, dessa marcha minha aqui pra cima tá bom. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quebrou tudo Toca, toca Aí é bonito A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 É, 38 não dá pra buscar não. Ó, tô falando aqui. Ó, tô falando aqui. Vai, vai, vai. Vamos lá. 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 Vamos lá, Arthur. Vamos lá. 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 Mais a vista lá em cima vale a pena, né? Vamos lá. Caralho, estão 50 já? É galera, a fundação é 13%, 15, não é brincadeira não, acho que ali é o pior trecho ali né, a curvinha. Ah não, tem mais uma ainda. Boa! Vai doer, mas vai passar. Embaixo é o dourado. Olha que boi de perreira. Bonito, pateuzeira, subiu a bulha. Obrigado. Gostou? Ok, tá doido? Para aí sim. Vai parar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ok, fai. Direito. Vamos lá. Acho que é ali já, né? Acho que é ali na frente. Cara, que duro. Cheiozinho. Puxar lá para baixo. Puxar lá para baixo. Puxar lá para baixo.